Fala galera, beleza? Luiz aqui de novo para mais um vídeo da Investe Um Tempo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como se faz a transferência de valores imobiliários, como se faz a transferência de ações para outra instituição, para outra corretora. Bom, antes de tudo eu gostaria de pedir para você já se inscrever aqui embaixo, ativar a notificação para não perder nenhum vídeo, porque eu tenho certeza que os vídeos que eu trouxe e que os vídeos que eu vou trazer vão te ajudar muito na sua jornada para a liberdade financeira. E também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, até na Twitch, onde eu faço lives ao vivo, para dar aquele apoio, dar aquela forcinha. Bom, o processo de transferência de ações ou de títulos pode ser um pouquinho complexo, na verdade não é tanto assim, eu esperava que fosse mais, mas no mês passado eu fiz uma transferência desses valores para o Banco Inter. Então tudo que eu tinha na Clear, eu passei para a minha conta no Banco Inter, para ter tudo num lugar só e ser mais prático e mais rápido de investir. Antes da quarentena, esse processo era um pouquinho mais complexo, porque para você fazer essa transferência, você tem que garantir que é você que está fazendo essa solicitação. Então você tem que autenticar os documentos que você vai preencher e você tinha que enviar esses documentos originais para a corretora. Então teria um custo a mais e teria um processo mais complicado para se fazer essa transferência. Mas eu aproveitei que a gente está em quarentena, que a gente não está podendo sair de casa e algumas instituições não estão podendo abrir e fiz a transferência conforme eles liberaram para fazer. E essa liberação permite que você transfira essas ações sem precisar autenticar o documento nenhum. Basta você tirar uma foto com o seu documento ao seu lado. Então esse processo já garante que é você que está fazendo a solicitação e garante que é você que está pedindo essa transferência. Então o processo durante a quarentena se tornou mais fácil e por isso que eu aproveitei para fazer essa transferência da Clear para o Banco Inter. E só para deixar bem claro que esse processo foi muito rápido, não demorou muito. Em questão de dois ou três dias as minhas ações da Clear já estavam no Banco Inter. Então não tem muita demora nessa questão. Foi um processo bem rápido e simples. E vale destacar que eu não sei por quanto tempo essa questão da quarentena vai estar aí com a gente. Então pode ser que eles tirem essa coisa de facilitar a transferência e voltem para o que era antes de ter que autenticar o documento e enviar por correio. Então para quem quer fazer a transferência, eu aproveitaria agora porque está muito mais fácil e simples fazer ela. Bom, e para fazer a transferência você tem que ter um documento em mãos que se chama STVM ou, traduzindo, Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários. E é esse documento que você vai ter que mandar para a corretora para que ela faça essa transferência de valores mobiliários. Eu vou tentar trazer um exemplo aqui para vocês do documento da XP que é a dona da Clear, da Rico e da própria XP. Então eu vou colocar ele aqui na tela para vocês e para vocês verem como é mais ou menos e o que você vai ter que preencher. Como vocês podem ver, é um documento muito pequeno assim não tem muitas coisas para preencher e eu vou ensinar vocês a preencher agora. A primeira parte do documento que você tem que preencher é a identificação do sedente. E isso nada mais é que a identificação de quem está transferindo essas ações para outra conta. Então você vai ter que colocar o seu nome no primeiro campo vai ter que colocar a instituição que você está com as ações agora vai ter que colocar o seu código de cliente que você pode conseguir entrando no chat da sua corretora e pedindo para eles ou então entrando no site do SEI que lá você vai ter o número da sua conta que é o seu código de cliente também. Além disso, você vai ter que colocar o seu CPF e o seu endereço. A segunda parte do documento é a identificação de sessionário e isso nada mais é do que a pessoa que você está mandando essas ações que no caso é você mesmo. Então você vai preencher praticamente as mesmas coisas colocando o seu nome também a instituição que você vai mandar essas ações o seu código de cliente que você vai ter que procurar no SEI ou perguntando para a sua própria corretora e o seu CPF. Além disso, você tem que declarar se você é uma pessoa vinculada àquela instituição ou não. Então caso você não seja, coloca um não e está resolvido. Depois disso, você vai listar os seus ativos com o código de negociação deles o tipo de ação e a quantidade que você quer mandar para essa outra corretora. Lembrando que a parte de valor não precisa ser preenchida caso você só queira transferir para mudar a sua custódia para a outra corretora. Ela tem alguns motivos específicos que estão ali na cláutula, logo abaixo do quadro e você só precisa preencher o valor caso você esteja transferindo por aqueles motivos. Fora isso, não precisa preencher a aba valor. Depois disso, vem a parte do motivo que você está transferindo. Então para você que quer apenas transferir sem nenhum motivo específico você pode colocar aquela opção de mesma titularidade em outra instituição. Depois disso, basta colocar a data em que você está preenchendo esse documento ou assinando esse documento e ao lado preencher com a sua assinatura. Depois de fazer isso, você vai enviar esse documento para a sua corretora através do contato que eles te informarem. Então a Clear tem um contato específico para a solicitação de transferência e eu enviei esse documento para esse contato que cuida disso. Então na sua instituição você vai ter que ver para que lugar você vai ter que mandar por e-mail, por chat ou qualquer outro tipo de meio de comunicação. e depois é só aguardar lembrando de mandar o documento com foto frente e verso e a sua foto com o documento na mão. Esse processo, como eu falei para vocês pode levar de dois a três dias. Para mim foi muito rápido. Então eu fiz num dia e dois dias depois ou três já estava na minha conta na Clear já estava lá nos meus ativos e foi muito fácil e simples. E basicamente é isso. Eu espero ter te ajudado eu espero que você tenha compreendido os processos entendido o que você tem que fazer para fazer essa transferência e é isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui se você gostou desse vídeo deixe seu like aí embaixo compartilhe esse vídeo com seu amigo que quer aprender a investir que quer aprender a fazer essa transferência de valores e muito obrigado valeu e tchau tchau.